Bom pessoal, esse vídeo aqui é bem rápido para falar para você uma coisa. Carregadores da TeleSIM e bateria para GoPro. Bom, aqui nessa imagem eu estou aqui com a bateria para o modelo Hero 10 e 9. Porém, a TeleSIM anuncia também que é compatível para o Hero 11, para a Hero 11 e você também encontra essas baterias já com o logotipo da Hero 11, igual você viu na capa do vídeo. Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Douglas e neste vídeo eu vou falar para você tomar cuidado antes de comprar uma bateria da TeleSIM para a sua GoPro Hero 11. E eu vou explicar aqui os detalhes. Bom, esse carregador aqui você já até viu o vídeo do canal, tem vídeos aí no canal mostrando ele quando ele foi lançado para a Hero 11, entendeu? Tem também para a Hero 8, Hero 7, 5, tem vários modelos, está todos os links aí na descrição. Mas agora a TeleSIM está divulgando que é compatível, né? A TeleSIM e seus vendedores ali no AliExpress, até também você encontra bastante ali no Mercado Livre. E até no Amazon, tem uns links aí na descrição, que essa bateria aqui é compatível com a Hero 11. Quando você compra, vem aqui numa caixinha toda bonitinha aqui dentro, vem guia de instrução de uso, vem as baterias separadas, dependendo da versão que você comprar, vai vir aqui bateria aqui dentro, vem uma caixinha aqui com guia de instrução, pacotinho, balejezinha, tudo bonitinho. Mas o que acontece? Pode ser que não seja compatível com a Hero 11. A Hero 11, que foi lançado junto com a GoPro Hero 11, um novo modelo de bateria, que eu vou colocar na imagem aqui, e você vai ver que ela tem um tom acinzentado. Aqui é onde, nessa bateria aqui, tem um tom meio verde-limão. Na bateria original da GoPro, tem um tom acinzentado. E de vez em seu logotipo azul, essa nova bateria é cinza. A bateria tem um nome de Endurance. Então, se você sabe a pronúncia em inglês e for diferente, pode ficar à vontade para comentar aí na descrição. Mas o que acontece? Essa bateria tem uma performance um pouco melhor que a bateria original da GoPro e melhor que essa daqui da TeleSIM. Então, o que acontece? Essa bateria, eu não tenho certeza se é questão de chip ou alguma atualização da GoPro que torna ela não compatível com baterias. Porque não é só a TeleSIM, não. Você vai encontrar pessoas reclamando de baterias de outras marcas tão boas quanto a da TeleSIM que não estão funcionando corretamente na GoPro Hero 11. Então, cuida antes de comprar essas baterias da TeleSIM para a GoPro Hero 11. E para a Hero 10, está funcionando normal. Entendeu? Hero 9 normal. Então, assim, todas as GoPro da 10 para baixo funcionam ok. Então, se você tem uma GoPro Hero 10 ou inferior, tranquilo, vai dar certo para você, vai ser uma ótima bateria, vai funcionar tranquilo. Dificilmente você vai ter algum tipo de problema. Eu utilizo há muito tempo os produtos da TeleSIM. Mas, infelizmente, se você tem uma GoPro Hero 11, essas baterias aqui, esse carregador aqui, ele carrega a bateria original, tá? Tanto a versão nova da bateria nova da GoPro, como a versão anterior, que ela era azul. Vai carregar normal. Porém, entendeu? A bateria em si vai ter esse problema. Então, se você está precisando comprar bateria extra para a GoPro Hero 11, neste momento eu recomendo a original. E vai ter link para a bateria original na descrição do vídeo para você importar e pagar bem mais barato. Então, a princípio, essa é a minha dica. Não compra, neste momento, as baterias da TeleSIM para a GoPro Hero 11, pois pode ter problema. Eu digo isso porque li relatos de comentários de pessoas no YouTube também de produtos, de avaliações dos produtos de quem comprou os produtos da TeleSIM. E todas essas reclamações são quase unânimes da GoPro Hero 11. De problemas de, desde não reconhecer a bateria, apareceu uma mensagem na tela da GoPro avisando que não reconheceu a bateria, como até reconhecer a bateria, mas não consegue gravar. Ou a bateria, simplesmente, também, até inicia a gravação, mas descarrega muito rápido, ela perde a potência. Então, eu acredito que alguma coisa que a GoPro lançou no software ou pode ser uma falha da bateria da TeleSIM. Mas eu acredito que seja mais algo relacionado à software da GoPro Hero 11, que ele deve ter uma forma de identificar se a bateria é autêntica ou não da GoPro e não consegue funcionar corretamente com bateria que não seja original. Então, a princípio, essa é a minha recomendação. Se você tem a GoPro Hero 11, atualmente, na data da gravação desse vídeo, você olha aí a data que o vídeo foi postado, eu recomendo você comprar a bateria original se você tem a GoPro Hero 11. Se você tem a 10 para baixo, pode comprar tranquilo, sem medo, que você vai ser feliz que na GoPro Hero 10 que eu tinha funcionava tudo certinho, estava tudo funcionando ok esses modelos de bateria sem nenhum problema. Hero 11, não recomendo. Hero 10 para baixo, ok, pode comprar a TeleSIM sem medo. É isso aí, pessoal. Era uma atualização aí para vocês, já que tem bastante vídeo aí no canal relacionado a esses acessórios da TeleSIM. O carregador você já conhece, tem vídeo deles no canal, então vai aí na descrição e dá uma olhadinha nos links para você assistir os vídeos. Valeu e até o próximo vídeo.